Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias, encerrando inclusive os destaques das sessões plenárias neste primeiro semestre de 2012. Vamos agora para um tema que foi bastante debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal esta semana, a questão do tempo de propaganda eleitoral. Trata-se aqui de um julgamento conjunto, ação direta de inconstitucionalidade 4.430 e medida cautelar na ADI 4.795. Relator-ministro Dias Toffoli, na ADI 4430, o Partido Humanista da Solidariedade questionou o sistema de distribuição de tempo de propaganda eleitoral gratuita entre os partidos políticos no rádio da TV. Já na 4795, ação direta de inconstitucionalidade 4.795, pedido de medida cautelar, os partidos democratas, PMDB, PSTB, PPS, PR, PP e PTB procuraram afastar qualquer interpretação da lei das eleições que levassem partidos que não elegeram representantes da Câmara dos Deputados, incluindo legendas recém-criadas, a participarem do rateio proporcional de dois terços do tempo reservado à propaganda eleitoral de graça no rádio e na televisão previsto na lei das eleições. Carina, fatiando, qual seria a inconstitucionalidade alegada para balizar esses pedidos? O principal argumento era o princípio da isonomia que teria sido ferido nessa lei das eleições. Os partidos pequenos, os menores partidos que não tivessem eleito qualquer deputado federal para a Câmara dos Deputados, ficariam de fora do rateio desse tempo de propaganda eleitoral. E isso, ao argumento do PHS, era uma violação ao princípio da isonomia, considerando o princípio do acesso a essa propaganda eleitoral, o que o ministro de Estófoli denominou no seu voto, de direito de antena. Todos os partidos teriam o direito e o acesso a essa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e essa previsão legal do artigo 42, parágrafo 2º, cabeça do parágrafo 2º, na verdade, contendo a expressão, restringindo esse acesso apenas aos partidos que tivessem eleito representantes na Câmara dos Deputados, feriria esse princípio da isonomia. Outros argumentos também foram trazidos, como a violação do princípio da legalidade e da moralidade, para afastar, ou melhor dizendo, para permitir que aqueles candidatos ou partidos de âmbito nacional pudessem também utilizar o horário de tempo regional para que esses candidatos ou esses partidos de âmbito nacional fizessem também a sua veiculação na propaganda eleitoral. Isso seria uma argumentação em relação à violação do princípio da legalidade e da moralidade também. Na ação direta de inconstitucionalidade 4430, o pedido era mais abrangente do que a medida cautelar, daí o julgamento conjunto delas no plenário do Supremo Tribunal Federal desta semana. E nessa ação direta de inconstitucionalidade 4430, dois artigos da lei das eleições alegavam ser essa violação constitucional. O primeiro delas, como eu disse, na possibilidade desses candidatos, desses partidos de âmbito nacional poderem utilizar a imagem nessas propagandas regionais, era uma argumentação, e também a impossibilidade desses partidos que não elegeram seus representantes na Câmara ficarem de fora do rateio proporcional de um terço e dois terços na propaganda eleitoral de rádio e TV. Então eram dois artigos que buscavam a declaração de inconstitucionalidade e também a interpretação conforme de um deles. O julgamento começou na sessão plenária da quarta-feira, dia 27, ainda pela manhã. O relator das ações, ministro Dias Toffoli, proferiu parte do voto na sessão da quarta-feira, no período da tarde. O ministro destacou que a exigência absoluta de representação na Câmara dos Deputados para partido político ter acesso ao horário eleitoral de graça na rádio e na televisão, contrariaria o parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que prevê acesso gratuito de todos os partidos à rádio e à televisão e pronunciou-se pela inconstitucionalidade da expressão e representação na Câmara dos Deputados, contida no caput do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei das Eleições. Já a previsão do parágrafo 2º, incisos 1º e 2º da Lei das Eleições, Lei nº 9.504, de 97, que garante aos partidos sem representação na Câmara apenas o direito de participação econômica na distribuição de um terço desse tempo, porém, os exclui da distribuição dos dois terços restantes. Não contraria essa visão, segundo o relator. Já ao final da tarde da quarta-feira, o julgamento foi suspenso e retomado na sessão da quinta-feira, dia 28. Muitos debates e colocações ao longo da exposição. Na quinta-feira, ele finalizou o voto. Conclusão. Como salientado no início deste voto, confrontando as ações diretas em comento, a 4430 e a 4795, constata-se que se trata de nítido caso de continência de pedidos. O pedido na 4795, que foi apregoada como cautelar, está contido na 4430. Por isso que eu chego à parte positiva do meu voto julgando já o mérito da 4430, que estava já pronta para o mérito, e concluindo, em razão dela, conter o pedido que está na 4795, pela prejudicialidade da 4795. E o faço da seguinte forma. Nesses termos, na medida em que o pedido maior, veiculado na ação direta 4430, autoriza o juízo de constitucionalidade sobre os vários sentidos do texto impugnado, inclusive aquele contido na 4795, julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de, julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de, primeiro, reconhecer a inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, e representação na Câmara dos Deputados. Expressão essa contida na cabeça do parágrafo 2º do artigo 47 da lei 9.504. 2. Dar interpretação conforme a Constituição ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da mesma lei, para o que? Para assegurar aos partidos novos, criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, considerada, aí vem a distinção, considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda na sua fundação. Por conseguinte, julgo prejudicado o pedido contido na ação direta 4795. É como voto, Sr. Presidente. Bem, portanto, voto do relator ministro Dias Toffoli. Podemos dizer rapidamente, Karina, então, que, de certa maneira, o ministro Dias Toffoli, relator, ele atendeu em parte o pedido apresentado. Sim, o ministro Dias Toffoli, ele acabou entendendo que o princípio da igualdade havia sido oferido em relação ao inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 47. Dessa forma, afastando a expressão com representantes na Câmara dos Deputados, ele permite, com essa declaração de inconstitucionalidade, que partidos menores que não tenham eleito qualquer deputado federal possam também participar do rateio, da programação eleitoral gratuita no rádio e na TV, na proporção de um terço. Com relação aos outros dois terços, fica mantida a necessidade dessa representação na Câmara dos Deputados. Mas, com relação ao inciso 2, ele dá uma interpretação conforme para incluir naquela divisão também os partidos novos que foram criados. E aí estabelece a sua interpretação, que foram criados, mas que tenham, na data da sua fundação, representantes, deputados também eleitos e com essa representação na Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, o ministro garante a procedência parcial, dando interpretação conforme o inciso 2, julgando inconstitucional a expressão que afastava a possibilidade de outros partidos sem representação na Câmara dos Deputados, fazerem parte também da divisão do tempo previsto para a programação de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Seguiram-se, na sessão da quinta-feira, os votos dos ministros. O ministro Luiz Fux pediu vista em mesa, votou posteriormente, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, eles acompanharam o voto do relator. O ministro Joaquim Barbosa foi quem abriu divergência, assim como o ministro César Peluso, mas este em um sentido diferente. Vamos rever estes votos diferenciados em relação àquilo apresentado pelo ministro relator Dias Toffoli. O voto pela improcedência total da ação. Eu não recebi delegação do povo brasileiro para reescrever uma lei tão importante como essa. E, sobretudo, uma lei que está em vigor há 15 anos. Essa ação direta foge completamente à natureza deste tipo de contencioso. Ela visa visivelmente a resolver o problema pontual de certas agremiações. É exatamente essa frouxidão em criar exigências para partidos que, na verdade, representem parcelas ponderáveis da opinião pública, que têm um ideário, que têm um programa, que têm uma ideologia e, mais do que isso, a falta de exigência de condições de fidelidade a seu próprio programa. Se nós formos por hoje à prova os programas do Partido Político, nós vamos ver que alguns, para não dizer todos, estão muito longe de cumprir as promessas enquanto dos seus programas. Então, é o próprio sistema. E, na verdade, esse sistema vai se perpetuar com essas vantagens que a lei dá, pela manutenção destas regras, aos partidos que hoje dominam no cenário político e, sobretudo, pela representação que tem o Congresso Racional. Do ponto de vista prático, o meu voto significa o seguinte, eu julgo inconstitucional o parágrafo segundo na expressão re-representação na Câmara dos Deputados e declaro inconstitucional totalmente o inciso 2 e, em parte, o inciso 1, de tal modo que a leitura significaria o seguinte, os horários reservados à propaganda de cada eleição no sistema do parágrafo segundo serão distribuídos entre todos os partidos e negociações que tenham o candidato observado o seguinte critério, igualitariamente, igualitariamente. E, para o caso concreto, o que significa? Significa que, se o partido está criado, ele tem direito de participação igualitária no uso da propaganda eleitoral, tal como prevista na lei. É como, com o devido respeito ao ministro relator, eu voto, nesta oportunidade, pedindo a máxima dúvida. Se for a excelência, julgo inconstitucional o parágrafo segundo quanto à expressão e representação da Câmara dos Deputados. Isso. Julgo totalmente inconstitucional no inciso 2. Isso. E repuso o texto do inciso 1, tirando um terço. Perfeito. Então, o que significa? Eu reconheço o direito a todos para ser exercido de um modo igualitário. O que aproveita o partido que agora foi criado, seja lá de que modo, mas de um modo regular e legal, e ele, como partido, terá, portanto, direito a mesmas oportunidades. Apesar da maioria formada, o julgamento foi suspenso para a coleta do voto da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que estava em missão oficial no dia da sessão plenária da quinta-feira, dia 28. O voto da ministra foi apresentado na sessão extraordinária da sexta-feira, dia 29, encerrando os trabalhos do semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente tema de destaque, portanto, naquela sessão plenária. Destaque da semana, portanto, Karina, o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanha a divergência do ministro Joaquim Barbosa, não modificou, na verdade, a maioria já formada. No frigir dos ovos, qual foi a decisão? É, a maioria acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli para manter a necessidade da representação na Câmara dos Deputados, no caso do inciso 2, para a divisão do tempo da propaganda eleitoral em dois terços, para aqueles partidos novos que forem criados, mas que tiveram essa representação também, em casos de coligação. E afastou aquela exigência de um terço da programação para apenas aqueles partidos que tivessem representação na Câmara dos Deputados. Quaisquer partidos terá direito à programação gratuita, na rádio e na TV, nessa proporção de um terço a ser distribuído de forma igualitária entre eles. O voto do ministro César Peluso, ele era, em parte, coincidente com o voto do ministro Dias Toffoli, mas ministro César Peluso e ministro Marco Aurélio, eles concediam o pedido com maior amplitude e maior abrangência do que o ministro Dias Toffoli, que dava aprovimento parcial a essa ação de lei de inconstitucionalidade. Então, com isso, os partidos menores, sem representatividade, também poderão fazer a sua propaganda eleitoral gratuito na rádio e na TV. Bom, Carina, esse também é o nosso último programa do semestre. Hoje, nós continuamos aqui na TV Justiça, acompanhando, inclusive, esse período em que não haverá sessões plenárias do Supremo, mas nós voltaremos no mês de agosto, já com o Direto do Plenário e também com o Plenárias. É, nas quartas e quintas, ao vivo, em Direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. E durante o mês de julho, você vai acompanhar os processos, os julgamentos, as sessões plenárias, que foram destaque neste primeiro semestre de 2012. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto